Ah, então tá bom. Esse tá bom? Esse tá ótimo. Tá, então tá. E aí chegou na prova do final de semestre, que foi o Enem, que era a principal prova pra ingressar aqui na FGV. Eu tava muito nervosa mesmo e chegou no dia do vestibular, eu acordei muito indisposta pra fazer a prova do Enem. E aí eu cheguei na prova do vestibular, eu contraí uma alergia muito forte e comecei a sangrar na hora da prova, porque eu tava me coçando demais. Eu lá fazendo a prova de redação, sangrando, mas não queria parar. E aí terminando a prova eu tive que ir correndo pro pronto-socorro, porque tava uma situação muito grave, mas eu não quis parar no meio da prova. Mas tudo isso teve como recompensa a aprovação nos vestibulares, mas foi de fato um período difícil. E é isso.